Ô pulseirinha, você gosta de brincar de esconde-esconde? Eu já tô escondido. Você gosta de brincar de esconde-esconde? Tem um rapaz aí que resolveu brincar de esconde-esconde. Que esconde? Só que ele tava tentando se esconder. Por exemplo, quando você brinca de esconde-esconde, você se esconde aqui atrás da casa, você se esconde atrás do poste, até atrás da árvore, né? Eu escondo até debaixo da cama. É, tem uns caras que se escondem embaixo da cama também. Esse aí também resolveu brincar de esconde-esconde, só que com a polícia. Volou! Ele agrediu, tentou agredir a ex-companheira, agrediu um amigo que estava com ela. Aí, na hora que a polícia chegou... Morreu! Ele foi pra trás da árvore pra se esconder, achou que a polícia não ia encontrar. De uma árvore! Mas, filhão, aí não, né? Vem, minha querida Dava Oliveira! É, rude. Sujeito tentou se esconder atrás de uma árvore pra despistar os policiais, mas não teve jeito não, viu? Ele foi conduzido à delegacia e foi preso após essa ameaça dupla. A primeira vez, ele foi, invadiu a casa da ex-namorada, começou a fazer algumas ameaças e prometeu voltar. E voltou mesmo. Após alguns minutos, ele retornou em um veículo, em posse, desta vez, de uma faca. Dentro desta residência, a pessoa ameaçada estava com a irmã e um amigo. E ele tentou dar um soco neste amigo que estava na residência na hora e fez diversos xingamentos por ciúmes. E a faca na mão, ele também fez diversas ameaças a todos que estavam ali presentes, principalmente a ex-namorada de 36 anos. Mas, ainda bem que a situação não foi pior. A polícia chegou em tempo, pegou ele em flagrante, mesmo após a tentativa de se esconder atrás da árvore, e ele foi preso.